Posso falar uma coisa? Eu acho que uma coisa importante que eu assisti recentemente foi eu fui convidada pelo presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, para participar da cerimônia importante deles, equivale, não equivale não, porque eles nunca foram descobertos, eles se recusam a ter sido descobertos, eles foram invadidos. Eles celebraram, no dia 12 de maio, 700 anos da fundação da cidade do México pelos astecas, Tenochtitlán. Lembrando que a cidade, Tenochtitlán, tinha rede de esgoto, rede de água e uma série de... E também conseguia abastecer em torno de 200... Tinha agricultura, suporte de agricultura para abastecer 200 mil pessoas. Então, eles comemoram esses 700 anos. Eles lembram, porque na mesmo dia, os 500 anos da conquista, quando o Cortes invade o México pela segunda vez e tomam a cidade de Tenochtitlán e cria o México espanhol. E comemoram a República. 200 anos. Tudo mais ou menos coincide a data. Então, fui convidada para participar disso, que muito me orgulhou. até porque é muito importante reconhecer que houve uma civilização que tinha capacidade astronômica, de matemática, que tinha linguagem, em que pese que também tinha violência. E eu vi no México... O que eu vi? Eu vi a possibilidade de, na América Latina, você ter pela primeira vez uma conjunção. Argentina, México e Brasil. Os três maiores países da América Latina. Então, não temo a ida do Bolsonaro ao Equador. Também por outro motivo. Porque eu sei que lá no Equador há uma grande força ligada ao ex-presidente Correia, que tem também a capacidade de resistir, como nós aqui temos. Então, eu vou te dizer, eu tenho visto com muita esperança o que está acontecendo na América Latina, o que aconteceu no Chile. A reação das pessoas ao governo de ultradireita da Colômbia. A reação dos colombianos. Então, eu acho que a América Latina está num momento de transformação. acho que é importante, pela primeira vez, nós termos no México um governo progressista. Nos últimos anos. Porque a gente veio de um... eminentemente de direita, de outro, de neoliberal, e agora você tem o presidente Andrés Manuel López Obrador tentando reconstruir o México. e reconstruir muito no sentido parecido com o que aconteceu na América Latina nos anos 2000. e aí e aí e aí e aí e aí